É compreender, irmãos e irmãs, que a nossa fé é dom e graça de Deus, como diz São Paulo, o que recebemos de Deus, recebemos por dom e graça, se temos no nosso coração a fé, foi o Senhor que plantou em nós essa sementinha, graça, a fé não nos torna melhores do que ninguém, e nem mais privilegiados do que qualquer outra pessoa, apenas o amor de Deus, o Deus na sua invinta misericórdia e bondade no seu amor, nos concede essa graça, de crer nele, de esperar nele, de confiar nele, de tê-lo como nosso Deus, protetor, redentor e salvador, nós fazemos a experiência que Jesus hoje fala no Evangelho, aquele que crer, será salvo, e com a graça de Deus, nós cremos, com a graça de Deus, eu e você, cremos no Senhor, você também que está em casa, você crê no Senhor, e aquele que crer, não será condenado, mas será absorvido, será salvo, essa é uma graça grande na nossa vida, o dom da fé, o dom da fé, o dom da fé, que vai se transformando, vai sendo para nós, experiência de salvação, pela fé, somos justificados, pela fé, somos salvos, a fé, irmãos e irmãs, em nós, se torna essa grande experiência de luz, Deus não nos condena, Deus espera a nossa adesão, planta, dá, favorece, promove, mas eu preciso dizer, sim, sim, creio, sim, amo, sim, adoro, sim, sirvo, o meu Senhor, o amor, o amor da minha vida, o amor da minha alma, numa experiência de fé, numa experiência de vida, numa experiência de salvação, que ao longo do caminho, vai se tornando cada dia melhor, porque é também para mim, para todos nós, para a igreja, uma experiência de conversão, a iluminação, iluminado pela fé, iluminado pela graça, iluminado pela bênção, iluminado pela luz, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, vou me melhorando, a fé não nos piora, a fé sempre nos melhora, e aquele que se põe nos caminhos do Senhor, aquele que aceita o Senhor, diz sim para o Senhor, e se deixa conduzir pelo Senhor, por conta dessas experiências da fé, certamente vai se tornar uma pessoa muito melhor, muito, muito, espiritualmente melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um padre melhor, um acordo melhor, um diácono melhor, mas guiados pela fé, que vai mexendo conosco, a luz, eu sempre gosto de, todos nós conhecemos, a analogia, se você entrar num lugar, por exemplo, que está meio escuro, e você olha assim, está tudo limpo, igual aqui, se você olhar aqui assim, por cima, está tudo limpo, mas se você olhar assim, ó, 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 está sujo Ronaldo, né, porque a luz bate aqui, e você vê direitinho, as poeiras e as marcas dos dedos, porque a luz está iluminando, e a fé é essa experiência em nós, ilumina sim, cada vez, quanto mais a fé está no meu coração, quanto mais aberto para Deus eu estou, quanto mais aberto para as coisas de Deus eu estou, por exemplo, palavra de Deus, oração, sacramentos, amor, misericórdia, quanto mais eu pratico, mais essa luz vem no meu coração, e mostra o que as poeirinhas e as marquinhas de mão, que chama pecado, vícios, manias, coisa que a gente acha, que a gente não vai se livrar nunca, mas a gente vai se livrar por conta da fé, é preciso fazer essa experiência, deixar Deus ir nos conduzindo, deixar Deus ir nos levando, deixar o sessão desse Espírito ir também mexendo conosco, não tenha medo meu irmão, minha irmã, de nessa quaresma, ser mexido por Deus, ser sacudido por Deus, ser revirado, colocado de perna para o ar, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus, porque ali vai transformando, nós escutamos na primeira leitura, a história do povo que se afastou de Deus, o povo achava que estava tudo bem, agora temos uma terra, olha que país bonito, que o Senhor nos deu, a terra prometida, a terra onde corria leite e mel, agora somos um povo numeroso, forte, temos um exército, temos dinheiro, temos poder, temos um templo, olha, olha a suntuosidade, o esplendor da casa de Deus, somos invencíveis, somos invencíveis? O pensamento não deu muito certo, porque um outro rei, e o profeta Jeremias vai denunciar tudo isso, esse povo cresceu na maldade e na iniquidade, eu ia ler ali no texto né, e o povo cada vez mais crescendo na maldade e na iniquidade, e o profeta está dizendo, cai fora, para com isso, volta para a aliança, volta para a aliança com Deus, não faz, deixa para lá, abandona a idolatria, abandona os falsos deuses, abandona tudo isso, fica com o Senhor, e o povo escutou? Não, e o texto é muito forte, o texto é muito forte, e se levantou o furor de Deus, vocês ouviram isso? E o furor de Deus, se levantou diante da maldade das pessoas, diante da maldade do mundo, diante do abandono, da fé, da luz, foram para as trevas, foram para outros lugares, abandonaram a aliança, preferiram outros caminhos, preferiram outras realidades, e o profeta chamando, olha, para, Deus chama para a conversão, Deus chama para a luz, vem, procura o Senhor enquanto é tempo, o povo aceitou? Achou que o profeta era um doido, cada vez que o profeta ia lá, Jeremias é o profeta desse tempo do exílio, o profeta, Jeremias ia lá falar com o rei, e o rei mandava prendê-lo, prendeu Jeremias umas quinze vezes, bateu nele, torturou ele, quase matou, quando Nabucodonosor encontra Jeremias, que eles invadem Jerusalém, invadem a cidade, age, põe fogo no templo, põe fogo na catedral deles lá, destrói, derruba a catedral, o templo de Jerusalém, vão encontrar Jeremias preso, magro, cansado, destruído, e o Nabucodonosor vai olhar para Jeremias e vai falar assim, é que Deus já estava preparando a restauração do povo, enquanto Jeremias, lá, aí um soldado fala assim para o rei, o rei pergunta, quem é esse aí que está preso? Ah, é o profeta Jeremias, o Nabucodonosor dá uma esnobada, profeta? Assim? Isso que o povo dele fez com ele, pode ficar na terra mesmo, vai morrer daqui a pouco, e ele não morreu, Jeremias vai, com a sua pregação, restaurar, lá na frente, mas lá na frente é muito tempo, o povo ficou bastante tempo, na purificação, o povo ficou bastante tempo no caminho de iluminação, para poder cantar o que eles cantavam lá, nas terras estrangeiras, como a gente ouviu no salmo de hoje, que a minha língua se cole no céu da boca, e que minha mão resseque, minha mão, se eu cantar os louvores do Senhor para outros deuses, eu não quero, e o texto começa assim, junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando, relembrando Sião, relembrando Jerusalém, relembrando o tempo, em que nós vivíamos, na graça e na aliança do nosso Deus, em que a mão do Senhor estava conosco, agora o povo está escravo, longe da terra, passando por sofrimento, provação, tribulação, mas vão entendendo, quem é o seu Deus, tanto é que não querem mais fazer pacto, ou cantar, ou adorar, ou louvar, ou buscar falsos deuses, a idolatria, agora querem só louvar, o Senhor é forte, quando dizem, que se for para fazer isso, na força, se nossos torturadores, se nossos colonizadores, obrigarem a gente a cantar os louvores do Senhor, para os deuses dos caldeus, então que a nossa língua se cole no céu da boca, que a gente fique mudo, para não cantar, que a nossa mão também possa ressecar, para não tocar a viola, viu irmão, para não tocar o violão, e nem tocar as árvores, tanto é que eles vão dizer assim, que nós, vocês podem imaginar, junto aos salgueiros, no rio, a gente pendurava, significa que abandonavam, abandonaram, tudo a guitarra, o violão, o teclado, tudo na beiradinha, as arpas, né, ficavam tudo por lá, abandonaram para não cantar outros louvores, para não praticar novamente, a iniquidade, e a idolatria, esse tempo irmãos e irmãs, que estamos vivendo, na quaresma, nesse domingo da iluminação, o Senhor nos convida, a olhar dentro de nós, o que é ainda, pensamento idolátrico, o que é ainda, atitude idolátrica, o que me desvia do meu, desvia, o que desvia o meu coração, do Deus verdadeiro, do amor verdadeiro, desse Deus que só oferece a nós, a misericórdia, o perdão, desse Deus que nos quer, perto dele, para que o nosso louvor seja sincero, para que o nosso louvor seja verdadeiro, para que o nosso louvor, seja também, ao Deus que é salvador e libertador, nessa semana que estamos começando, que a gente se sinta motivado, a olhar dentro de nós, ainda o que é idolatria, o que pode estar disfarçadinho, de canto, né, por exemplo, de fé, mas na verdade não é fé, verdadeira, o povo de Jerusalém, ia no templo, cantavam, louvavam, ofereciam sacrifícios, estavam, entre aspas, vivendo a fé, mas viviam a fé? Não, era só um vernizinho, era uma prática externa, cultual, ritual, não celebravam, cumpriam preceitos, e era vazio, porque estavam preocupados com o dinheiro, o poder, transformando o templo em confusão, longe do Deus verdadeiro, e o profeta chamando, olha, presta atenção, sai daí, para com isso, se converta, busque o verdadeiro Deus, busque a verdadeira celebração, esteja com o Senhor, não abandone o Senhor, não escutaram o profeta, passaram por uma grande crise, sofreram, amargamente, um sofrimento terrível, por conta do pecado, por conta do abandono, que o Senhor, irmãos e irmãs, nos ajude verdadeiramente, a ter sempre, essa experiência, nós recebemos dEle, esse dom da fé, essa graça especial, de sermos o Seu povo, o povo amado, que a nossa palavra seja verdadeira, que o nosso culto seja verdadeiro, que o nosso amor a Deus seja verdadeiro e profundo, que a nossa resposta a essa fé, seja também algo que nos impulsiona, a viver, a buscar sempre o Senhor, não importa o que acontecer, com a igreja, com 30%, com a igreja 15%, com celebração online, mas o nosso coração precisa estar sempre com o Senhor, senão também a gente vai abandonar tudo e vai cair na idolatria, vai se afastar do Senhor, vai se afastar de Deus, e o que vai nos sobrar? Mais dor, mais sofrimento, mais agonia, mais tristeza, mais medo, mais solidão, mais trevas, e porquê estar nas trevas, quando Deus é a luz? Porquê insistir em ficarmos todos nós, na escuridão, quando Jesus é a nossa luz? Quando nele nós podemos colocar a nossa vida, buscar o amor, a esperança, a restauração, a confiança e a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Minha luz é gelada.